Em nome de Patris e Filho e Espírito Santo, amém. 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 E certamente irmãos e irmãs que vêm de outras paragens e que não se inscreveram. Saudamos, em algumas destas línguas, também saudamos os irmãos e irmãs presentes. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressurrecer com Cristo. O Senhor está com você. Queridos irmãos e irmãs da língua espanhola, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressurrecer com Cristo. O Senhor está com você. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressurrecer com Cristo. O Senhor recebe-te a ver com você. Diante de nós brilha já a chama do sírio aceso que simboliza a vida de Cristo ressuscitado que vive no meio de nós. Ele é a luz que ilumina as trevas da humanidade e a escuridão da nossa vida. As velas que vamos acender a partir deste sírio significam a luz da fé e a nossa disposição para sermos luz no mundo. Amém. 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 Lumen Christi, amém, aleluia. Lumen Christi, amém, aleluia. Ai, ó Verbo eterno, és a tua igreja, repartir o esplendor do teu clarão. Lumen Christi, amém, aleluia. Lumen Christi, amém, aleluia. Pai, ó Bom Pastor, és a tua igreja, celebrar o esplendor admirável da tua luz. Lumen Christi, amém, aleluia. Lumen Christi, amém, aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por a intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perceberemos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lumen Christi, amém, aleluia. Lumen Christi, amém, aleluia. Meditamos no primeiro mistério na ressurreição de Jesus, do ressurreição de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ressurreição do Senhor de Deus. Diz o Evangelho de Lucas, no primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram-lhes removida a pedra da porta do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, porque buscais o vivente entre os mortos. Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória à Pátria e Filho Ó Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, ave Maria, ave Maria Ave Maria, ave Maria Ave Maria, ave Maria No segundo mistério meditamos na ascensão de Jesus ao céu A ascensão de Jesus ao céu A ascensão do Senhor ao céu E os sacou até cerca de Betânia E levantando as mãos, os bendijo E, mentre os bendecía, se separou de eles E foi levado ao céu Eles se postaram ante ele E se voltaram a Jerusalém com grande alegria Padre nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venga a nós o teu reino Hága-se a tua voluntade E a terra como no céu Deus te salve, Maria Llena eres de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Deus te salve, Maria Llena eres de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Deus te salve, Maria Llena eres de gracia Llena eres de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Pai, Mãe de Deus Deus te salve, Maria Llena eres de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, queia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Neste terceiro mistério meditamos na vinda do Espírito Santo. The descent of the Holy Spirit La discesa dello Espírito Santo La venida dello Espírito Santo Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as donas e benedetta é o fruto do seno teu, Gesú. Santa Maria, plena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as donas e benedetta é o fruto do seno teu, Gesú. Exilio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, nós vos rezamos, quem vos reza em vós confia. Seigneur, nós vos rezamos. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. No quarto do mistério, meditamos na Assunção de Maria ao céu. The Assunção de Maria ao céu. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life appears, then you too will appear with him in glory. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day, O Lord, our God, and our God of sin. It is not in temptation, but for us evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno E caminhando, por isso este momento ritual que vamos realizar A procissão é também um momento orante De alguma forma exprimimos aquilo que somos na vida Somos povo que caminha, irmãos e irmãs lado a lado Caminhamos guiados pela luz da fé Aqui simulizada na luz de Cristo, na luz da cruz Que segue à nossa frente Convidamos todos a incorporar a esta procissão A seguir a cruz iluminada Conosco vai também a imagem de Maria Precisamente sinal desta presença materna de Nossa Senhora Que nos acompanha no caminho da vida Enquanto caminhamos de forma orante Cantamos os louvores de Nossa Senhora A treze de maio na cavadeiria Apareceu brilhando a Virgem Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria A Virgem Maria Cercada de luz Nossa Mãe bendita E Mãe de Jesus Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Foi aos pastorinhos Que a Virgem falou Desde então nas almas Nova luz brilhou Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Com doces palavras Mandou-nos rezar A Virgem Maria Para nos salvar Ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria A tres pastorcitos A tres pastorcitos La madre de Dios Descubre el misterio De su corazón Ave, 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 ave Maria Amém. Ave, ave, ave Maria. 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 Rezemos pela conversão dos pecadores. Vamos orar para a conversão dos pecadores. Preguemos pela conversão dos pecadores. Preguemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria. Preguemos pela conversão dos pecadores. Preguemos pela conversão dos pecadores. Preguemos pela conversão dos pecadores. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Preguemos pela conversão dos pecadores. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Preguemos pela conversão dos pecadores. Amém. 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 A juiz vienzaj Nie obrazali Także gei zbrodnie Pokutowali Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Rezemos pelo Papa Francisco Let's pray for the Pope Francis Preghiamo per Papa Francesco Oremos por el Papa Francisco Ave Maria Grazia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus vendris tu Iesus Sancta Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunca tinora mortis nostre Amém 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 Virgem bendita, cante seu louvor. Toda a nossa terra num hino de amor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Todo mundo a louve para se salvar. Desde o gal ao monte, desde o monte ao mar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ah, demos-lhe graças por nos dar seu bem. A Virgem Maria, nossa querida Mãe. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. 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 Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. 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 Amém.